Segundo ano do Ensino Fundamental 1, EMAI, volume 2 do EMAI. Atividade 28.5. Número 1. Vinícius decidiu fazer um canteiro com mudas de alface e já plantou algumas. Veja a instrução e responda. Olha que bacana, hein? Os alfaces. Eu tenho pé, dois, três, quatro, cinco, seis pés de alface. Cada um em uma coluna da primeira linha. Então, eu tenho a primeira linha, a segunda linha, a terceira linha e a quarta linha. Olha os números ordinais. Primeiro, segundo, terceiro, quarto, quinto. Vamos ver as colunas. Eu tenho a primeira coluna, a segunda coluna, a terceira coluna, a quarta coluna, a quinta coluna e a sexta coluna. Bacana, né? Então, a primeira, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta e a sexta coluna. Números ordinais. Esta imagem, esta arte foi disponibilizada, foi apresentada, foi doada pelo IMESP. Então, esta é a fonte desta imagem. Bom, Vinícius disse que plantou os pés de alface por meio da multiplicação. Qual é? Qual foi a equação que ele explica? Este plantio. Seis vezes quatro. Você concorda com ele? O que você acha? Discuta aí com quem estiver perto. O que você acha? Você concorda com ele? Quero saber. Ah, quantos pés de alface ele pode plantar nesse canteiro? Neste, o canteiro é só esse espaço aqui dividido em retângulos, como se fosse em uma tabela. Tá bem? Esse é o espaço do canteiro. Quantos pezinhos de alface vocês acham que iria dar certo aqui, que iria caber? Vamos lá. Quantos pés de alface pode plantar neste canteiro? Neste canteiro, vírgula. Podem ser plantados... Quantos pés de alface, ponto final. Letrinha B. Você pode determinar a quantidade de pés de alface sem contar de um em um? Como? Ao invés de vocês contarem assim, um, dois, três alfaces, quatro alfaces, cinco alfaces, seis alfaces, e assim sucessivamente, teria outro padrão que vocês poderiam utilizar para contar? O que vocês acham? Qual padrão vocês utilizariam? Como que vocês poderiam utilizar? Como que vocês poderiam contar? Ao invés de um, dois, três... Eu quero que vocês expliquem aqui. Número dois. Clóvis, pai de Vinícius, disse que ele poderia plantar a mesma quantidade de pés de alface por meio da multiplicação quatro vezes seis. Olha só o que o seu Clóvis fez, hein? Ele falou uma multiplicação diferente da que o nosso amigo Vinícius falou. O amigo Vinícius falou que a plantação dele poderia ser explicada pela multiplicação de seis vezes quatro. Aí chegou o seu Clóvis e falou assim, Ah, pode também ser explicada, né? Esta plantação pela multiplicação de quatro vezes seis. Você concorda com ele? Você concorda com o seu Clóvis? Sim, não, por quê? Se sim, por quê? Se não, por quê? Combinado? Quero ver a resposta de vocês. Mãos à obra aí. Mãos à obra aí, Mãos.